Provérbios 16 diz assim, versículo 3 Confia ao Senhor as tuas obras e os teus designos serão estabelecidos Versículo 1 Coração do homem pode traçar plano, mas a resposta certa dos lados vem do Senhor Coração do homem traça o seu caminho, versículo 9 Mas o Senhor lhe dirige espaço Seja uma pessoa planejada, tenha realmente um esquema, uma agenda Seja realmente uma pessoa que é extremamente organizada Mas do Senhor vem a resposta Se programe, se organize, tenha um projeto para a sua vida Mas saiba que é Deus que põe o ponto Que é Deus que abre o sinal verde Que é Deus que abençoa Que é de Deus que vem a resposta Que é de Deus que vem a sabedoria Que é de Deus que vem o conhecimento Mais uma vez, você precisa, eu preciso ser organizado A gente precisa confiar que é de Deus Tudo acontece, tudo vem dele Tudo acontece, tudo vem do Senhor